Vamos ao vivo agora com o Albert Silva? O Albert chega agora trazendo informações pra gente, direto das ruas da cidade. Albert Silva, bom dia pra você! Bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz, bom dia pra você que tá acompanhando o nosso RCN Notícias nesta manhã, manhã muito bonita aqui na nossa belíssima Translagoas. E a gente começa com as ocorrências das últimas 24 horas no setor policial, destacando que ontem, por volta das 10 horas e 40 minutos, a guarnição do Promuse. O Promuse é o programa Mulher Segura do 2º Batalhão e durante cumprimento de medidas protetivas de urgência foram até uma residência, Ana Cristina, residência essa na Rua dos Artistas, no Jardim das Violetas e ao ter contato com a moradora, que é vítima de violência doméstica, flagraram o descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência pois um adolescente, né, adolescente infrator, autor de violência doméstica, ele estava na residência. E aí ele estaria descumprindo aí a ordem de se manter à distância, né, sem contato aí com a vítima e aí foi dado voz de prisão e de imediato realizado a apresentação das partes na Delegacia de Atendimento à Mulher. Portanto, quando se trata de medidas protetivas, tem que ser cumprido, né, Ana Cristina? Porque a polícia está ali, está de olho para proteger aí a vítima que, de repente, aí sofreu alguma violência doméstica. Portanto, esse adolescente que tinha que se manter afastado aí da vítima estava dentro da residência e aí não teve jeito, foi para a Delegacia, vai ficar à disposição da Justiça por ter descumprido essa medida protetiva. E a gente continua com as ocorrências das últimas 24 horas, Ana, porque a Polícia Civil identificou o autor do furto de quatro pneus de um caminhão e também uma máquina de solda que foram subtraídos aí no mês de fevereiro aqui em Trasagoas, no pátio de uma empresa da cidade. No dia dos patos, o autor, que tem 34 anos, ele estacionou o veículo, uma Ford F1000, no pátio da empresa e acabou subtraindo aí os objetos que estavam na carroceria aí de uma carreta. Dois pneus novos e uma máquina de solda foram encontrados pelos policiais civis. Estava escondido na casa deste homem, ele confessou, esclareceu que os outros dois pneus ele já tinha vendidos e que vai ressarcer sim aí o prejuízo sofrido pela vítima. Os produtos recuperados foram restituídos aí para a empresa, Ana, e o autor vai responder pelo crime de furto. Está aí um belíssimo trabalho da polícia recuperando, identificando e também prendendo aí o autor de furto desses pneus, quatro pneus e também uma máquina de solda, Ana Cristina.